Seu trator apresenta uma aceleração agressiva e troca brusca de marchas ao acelerar com uma carga leve? Neste vídeo, demonstraremos como é fácil configurar a transmissão do E23 e do E18 durante o transporte de cargas mais leves. É recomendável usar o modo totalmente automático em aplicações de transporte e permitir que o trator faça os ajustes de transmissão automaticamente, com base na rotação da transmissão e do motor e na carga no trator. Isso significa que o trator muda para uma marcha superior e acelera de volta automaticamente para atingir a velocidade de deslocamento desejada com eficiência. O condutor pode notar que a aceleração é mais agressiva e muda de marcha de forma mais eficiente ao puxar cargas mais leve e de forma mais suave ao puxar cargas mais pesadas. Isso pode ser selecionado ajustando-se algumas coisas nas configurações da transmissão. Para cargas mais leves, selecione uma marcha de partida que reduza o número total de trocas de marcha para atingir a velocidade máxima de deslocamento, máximo 15 a marcha. Além disso, é possível evitar que o motor acelere acima de 2100 RPM, ajustando o Field Cruise para 1600 RPM para manter a rotação do motor em um nível mais baixo. Isso força a transmissão a começar a aumentar as marchas mais rapidamente, o que resulta em uma aceleração mais suave. 1. Então vamos tentar dirigindo. 2. O trator acelera muito suavemente, mantendo a rotação em um nível mais baixo. 3. O Field Cruise precisa ser desligado após a aceleração inicial para atingir a velocidade máxima de deslocamento. Lembre-se, para obter uma aceleração mais suave e uma troca de marchas de qualidade durante o transporte com o E23 ou o E18 com transmissão Power Shift ao puxar cargas leves, 1. Primeiro, a escolha de uma velocidade de deslocamento mais alta reduz o número total de troca de marchas para alcançar a velocidade máxima. 2. O uso do Field Cruise mantém uma rotação do motor em um nível mais baixo durante a aceleração inicial e força a transmissão a começar a aumentar as marchas mais rapidamente, resultando em uma aceleração mais suave. 2. O uso do Field Cruise mantém uma rotação de deslocamento mais alta reduz o número total de troca de marchas. 3. O uso do Field Cruise mantém uma rotação de deslocamento mais alta reduz o número total de troca de marchas.